Olá galera, boa tarde, hoje a gente vem gravar de tarde, né? Estou aqui na Academia da Caixa do Jouto, não sei se é maior, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar gravando aqui com vocês, com esse tipo de espaço, gente, venham conhecer o espaço maravilhoso, assim que der uma avançada na questão da pandemia, assim que afrouxar as questões de restrições da pandemia, para que vocês venham aqui visitar a Super 10, beleza? Aqui no Unigotemi mesmo, na zona leste de São Paulo, os alunos que são de outro estado não tem como, né? É impossível, beleza? Bom, hoje na quarta aula a gente vai começar outra modalidade de dança de dança, mas utilizando as três metodologias da padrão, interpretação e fusão, tá? Só que nessa dança, beleza? O que eu vou ensinar pra vocês hoje é o Locking, o Locking é uma dança surgir em meados de 60, 50 anos e tal, na época do James Brown, do programa Soul Train, e é uma dança alegre, assim, que foi feita resumidamente para poder se divertir nas baladas dos anos 70, tá ligado? Então, o Locking é uma dança divertida, não tem uma definição exata, é uma magia, a galera se deixa bem colorido, como palhaço e tal, tinha essa questão da animação do palhaço do Cláudio na dança. Então, eu vou passar pra vocês o confidamento de Locking e vou utilizar as três metodologias de padrão, interpretação e fusão em cima do Locking, beleza? Passo a passo. Bom, lembrando que todo início da aula a gente tem aqui no aquecimento, beleza? Pra poder gravar as articulações aí e também poder melhorar a questão de coordenação motora e mobilidade de vocês. Fechou? E flexibilidade também. Então, vamos dar uma montadinha no sol e a gente vai fazer um alongamento. Fechou? Já tô descalço, perfeito, então tá também, então vamos utilizar a tênis. 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 A gente vai segurar o mais rápido. A gente vai segurar o mais rápido. A gente vai segurar. Tchau, tchau. 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 A mente A gente vai dormir, né? Só tem uma mão de chave, mudada por mim Aí ela passou e você não se apagou aí Relaxa bem, fica lá na mão 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 Se inscreva no canal. 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 Já já a gente vai pra aula. Boa galera, aula 4 aí. Vamos começar falando do estilo lá que eu conversei com vocês no Brilock. Baseado nas três metodologias de como dançar, beleza? Que é padrão, interpretação e fusão. Fechou? Mas só nesse estilo. Depois que a gente terminar essa pequena saga desse estilo, a gente vai pra outros estilos. Tranquilo? Então, mano, a primeira coisa que você tem que aprender do Locking, é o Up Lock, que é o passo básico, que identificou esse estilo como Locking, tá? Vou colocar na descrição, tá? Vou colocar na descrição do vídeo aí, tá? Vou colocar na descrição do vídeo aí, o nome, beleza? Vai tá aí embaixo, ok? Então, o Up Locking, então é o Up, o Up, o Up, o Up, o inglês e o desagulenta pra cima. Braço, dentro, dedo junto. Esse é o Up, tá ligado? Relaxa, mas vem o Lock. Ah, Marcos, tá de sacanagem, não é isso mesmo. Você vai ficar na pontinha do pé, sei que meu pé é horrível, parece um hobbit, tipo o senhor Zanésio, tudo bem? Na pontinha do pé, e aí você vai, você não vai fazer o Up, não é nada disso daí não, gente. É, você vai flexionar o tronco à frente, beleza? Falei do que tu achou engraçado, até agora. Flexionar o tronco até a frente, tudo sendo flexionar o tronco. Aí você vai dobrar o cotovelo e o pulsa, tá? Faz um zerinho, beleza? Vamos pensar nesse tempo em casa, a forma de peça. Faz um zerinho. Isso aqui é uma escola do Locking. Esse aqui é outra escola do Locking, pegando. Isso aqui é diferente. São duas metodologias e duas escolas diferentes. Eu gosto dessa escola aqui, fechou? Que é o zerinho, vai pensar besteira aí. Locking. Então aqui, mano. Padrão, lembra que... Tô achando engraçado o tronco. Lembra que a padrão é por contagem? Então cada movimento é o número. Então vamos fazer Up, relaxa e encaixa. Locking. Volta. Aí de novo. Up, relaxa e encaixa o outro lado. Volta. Beleza? Então é um e dois, três e quatro. Up, lock. Beleza? Como vamos fazer mais devagar, então fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que é o mais lento, que é o mais lento, né? Que é o padrão básico. Isso aqui, um e dois, é o padrão moderado. Tem um mais rápido, aí tem o padrão avançado. Fechou, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o outro lock. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou falar de novo, mano. É de suma importância que tem... Você relaxa aqui, ó. Sempre, tá ligado? Sabe aquelas paniquetes? Não pânico. Então é isso. Relaxa aqui, ó. Faz pose. É isso. Faz a pose aqui, ó. Aí você flexiona, a pessoa vai contar mais um pouco. Olha, faz de graça, hein, cara? Vamos lá. Hoje é todo hoje. Relaxa. Então faz a pose. Olha o flex. Então, flexiona o tronco e o joelho. Flexiona os cotovelos. Faz tipo um hookzinho, né? Esse aqui é o hook mais claro, mais suave. E faz a flexão de impulso. Isso é o mais corre. Beleza? É desse jeito que tem que ficar. Ó. É isso. Esse é o estilo. Não tem outro jeito de fazer. Você pode fazer variação, mas é obrigatório fazer. Pra identificar o estilo. Beleza? Então esse é o up, lock. Up, lock. Gente, não é assim. Robótico. Aqui você trava muito. Aqui você relaxa. E aqui você encaixa. Aqui você trava. E relaxa e encaixa. Beleza? É isso. Fazer um e dois, três e quatro. Porque o pessoal tem maneira de ir. Quando vai aprender, faz a cena. Tá ligado? É engraçado, mas é isso mesmo. Vamos testar uma música aí. Fechou? Gravando de dia. Eu gravo sempre de noite. É. Mas eu vi mais sincioso. Oi? Eu vi mais sincioso. Ah, porque eu vou cá. Eu vi mais sincioso. Gente, eu tô falando que tá lá de monteiro, tá? E a da saída, ó. É isso. Eu tô falando fantasma. Relaxa tudo triste. Tá falando sozinho. Eu tô falando assim com nada esforço. Beleza. Vou levar na skate. Ele vai no lado. Ela encaixa. Foi. É. Vai. É. Ok. Vai. 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 Fazer cuidado e depois fazer só com a música Pra vocês decorarem a idade, tá? Batida Tem que ter a musicalidade Não adianta dançar a corda da luz Que não é dança, fechou? 5, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não, tá um pouquinho mais, mais só 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha a voz pra você aí, tá? Esse é o outro lado Fechou? Vamos pro passo mais básico, tá? Pace Pace é tudo, só isso Beleza? Se for outro lado, quiser ir, eu dou um pincinho besteira Pace Você só bate 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 Isso é pra frente, isso é o pace Ah, passa o pace, não é? Mas como você vai aplicar, só tem que ser de uma forma Técnico pra fazer esse chute, beleza? O locking tem muito essa coisa de simetria Você sempre tira do meio pra fora Os movimentos Entendeu? Você não pode, tipo, subir o movimento Tem aquele salão que é roubado, né? É antitécnico Entendeu? Fica feio todo Então é sempre do centro Do externo Do centro Do externo Ou sempre do externo Do externo Do centro Beleza? Tem essa simetria É obrigatório? É a obrigatória É a técnica Beleza? É isso Então aqui, pensa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Parado? Não Dançando Vamos Lembra o que eu falei na primeira aula? Sobre o balsa Sobre a dança Quais são as três locais do ponto que te identifica o que a pessoa sai dançar? Joelho Cintura E, ó Beleza? Não esqueçam disso Tem que ter o balsa Porque senão você não vai estar dançando Você vai estar fazendo o movimento Beleza? Então o lock impede muito o balsa Tá? Tá? A forma que você vai ficar Independente, ó Leio pra fora Beleza? Se você não fizer o balsa E não fizer a simetria, mano Se ele vai dançar um fio Certo? Por isso que é o lock é a dança, né? E o lock impede muito isso Porque ele é um balsa Tá? Fechou? Então eu vou fazer uma sequência de pênis Pode ser? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Lateral Frente Frente Ó, o meio pro lado Oito Oito Beleza? E faz um desinho Faz um desinho Tranquilo? Então é Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Tranquilo? Fez Vamos jogar É o pênis É Um ponto por Um, dois, três, quatro Vamos usar Cinco, seis, sete Oito Então quase direito de vocês É Um Dois ao meio Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tranquilo? Vamos fazer A sequência Do uplock E do pênis Dessa parte Fechou? Só na cara E depois eu jogo na música Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos lá Um Dois Três Quatro Cruzado Cinco Seis Sete Oito Beleza? De novo Depois eu faço só uma batida da música Vocês vão ter que botar na mente, mano Pra trabalhar com a esperidade Tá comprando? Então vamos lá Cinco Seis Sete Dois Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tranquilo? Vamos fazer só uma batida Vão ter na cabeça Cinco Seis Sete Oito Cinco Seis, sete, e oito. Suave, né? Perfeito. Lembrando que tem que sempre utilizar o plano alto, médio, baixo ou um pra baixo, tá? Se você tiver no baixo, você pode usar aqui, complementar com o pé, carro, beleza? Pode usar o lado da frente se quiser. Desde que o peixe esteja certo, beleza? Essa questão de complementação, eu vou passar umas aulas só disso. Só sobre como potencializar a sua técnica de dança. Utilizando o outro estilo, mas isso é mais uma frente. Fechou? Tem um roteirinho bonitinho das aulas. Próximo movimento é o stop and go, vai e volta, inglês. Deixa eu passar a música aqui. O stop and go, vai e volta, tá? Nada mais é. Tem gente que joga o stop and go aqui, né? Tem gente que joga o stop and go no uplock, tá ligado? Não tá errado. As duas formas conseguem. Tanto você jogar aqui, quanto você jogar aqui no outro, beleza? A gente pode fazer das duas formas. Então é... Um... Um... Tô... Vai... 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 Deixa eu falar uma coisa. O pé que vai pra frente... É a mão que vai fazer a marcação. Então no meu caso, tô usando a esquerda de vocês, tá? Então aqui, ó. Fiz a primeira estola, que é essa aqui. A segunda, a outra. Mas pra frente você me faz pra vocês Tá vendo que eu tô jogando o pé direito? Então o braço que eu vou marcar é o direito meu O pé de vocês é esquerdo Então eu tô jogando o pé esquerdo de vocês O braço que vai marcar é esquerdo de vocês Do mesmo lado Então vai aqui, ó Um Joga o pé pra trás e o pé pra frente Dois Com a outra mão você faz no escuro Três Aí você vira o pé e a cabeça junto Quatro Aí você levanta o coutureiro Beleza? Puta, é meio complicado, mano Não é, é fácil Mas tem que praticar Beleza? Então de novo, com a esquerda de vocês Fez Pé esquerdo na frente, então O braço de vocês é esquerdo Marcou Braço, ó Tem um pence aqui, tá vendo? Ele tem toda uma simetria Então jogou Um Pence Dois É um pence Então o pé ele vai pra trás E ele vai pra frente Pronto Fez no escudo No escudo mesmo Aí você vai olhar E o pé ele entra também, ó Você puxa o braço Tem uma alavanca aqui E o pé ele entra Quando você for olhar Ele vai junto Ele vai junto com a cabeça E o braço por ali E aí você vai junto com o braço Na frente É complicado Mas eu vou repetir de novo Até você sentir o pé Beleza? Depois a gente vai fazer pro outro lado O desferro do lado Tá? Já tá fazendo pro lado esquerdo Depois a gente vai fazer pro direito Que é mais fácil Vou pegar mais Deve ser a mão Desce Certo? Então de novo Um O pé vai pra trás E o peixe vai pra frente Dois Lembrando que o pé Que for pra frente É o que vai pra trás Lembrando que o lado Que você jogar o pé É o lado da mão Que vai pra frente No peixe Tá? Virou? Frente Um O pé O pé vai pra trás E o peixe pra frente Do lado do pé Dois Escuro Três Traz o pé pra dentro De pico Faz pés de pico Agora quando você for olhar O pé vai junto com a cabeça Tem muito medo ali Fica na frente Beleza? Quatro Outro lado Cinco Agora o outro Seis Sete Oito De novo Pra direita é mais fácil Um Pense Da pra trás Dois Escudo Três O pé entra junto com o braço Na cabeça também Quatro O pé abre E o do dedo sobe É isso aqui Quatro Beleza? Fechou? De novo Um lado e pro outro Vamos fazer com a direita de vocês Beleza? Um Dois Certo? Três Quatro De novo Um Mais uma pra direita Dois Três Quatro Bora O meu Cinco Outro lado Seis Sete Oito Beleza? Fazer agora com o outro Somo com o outro Um Pra direita de vocês Dois Três Três Quatro Um Cinco Beleza? Cinco Seis Sete Oito Então a gente vai fazer os quatro juntos Tranquilo? Pede uma escola Depois a gente vai fazer os quatro juntos Sete Cinco Uma batida Seis Sete Oito Um Dois Três E oito E oito Formal Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco E oito Já tem que botar os pés aqui Seis Que eu vou ter Seis Tá direito Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Três Mais um Depois a gente faz Vamos ligar todos os movimentos De lock Beleza? Que é o Que é o lock O pace E o stop and go Sete Sete Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza? Vamos ligar todos os movimentos Com a aras Depois a gente liga todos os movimentos Com a matita, beleza? Sete Sobe Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Peques Para frente Um Dois Três Quatro Cinco Lá Seis Sete Oito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tampendo 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 Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ando Joga Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá uma matinha A música ajudou Suar Vamos 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 Devear Cato O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?